Olá pessoal, tudo bem, sou a Priscila no vídeo de hoje, estamos aqui, estou de volta, GTA San Andreas, para a gente continuar com a nossa série. Eu nem tomei água antes de iniciar o vídeo, cara, estou cansada, estou tomando água, né? Tomei água, calor está grande. Enfim, vamos chegando aqui no World's Warlock Home e vamos aqui fazendo mais missões. Oh, um menu aqui do Burger Shot. Um Burger Shot especial. Tá caro esse negócio aqui, hein? Drinks, tem Coca-Cola e limonada. Tem Apple Pay, Blueberry, é, né? Sei lá. Vamos, vamos fazer. Deixa aquele like, gente, se está curtindo a série, se está gostando das coisas, vamos botar as 22 horas de lascar, né? Eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento aqui, Pedro. Estou meio falida. Ainda vai dar para fazer missão. Não é não, tio? Desculpa, polícia, desculpa, 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 desculpa. Desculpa, velho, foi sem querer. Eu, hein? Vamos fazer missão com o Ride ou com o Big Smoke, sei lá, velho. Com o que tiver aí. Vamos ver, a gente vai passar primeiro pelo Big Smoke, né? Big Smoke. Mas tua missão do Ride é tão legal, velho. Não quer essa do Big Smoke ou não seja. Também é. Vamos lá no Big Smoke, vai. O tiozinho da Coca-Cola grande. Vamos fazer aqui com ele que está mais perto. Depois a gente vê o que faz aí. Tem as missões do Ride ou do Luke para fazer ainda também. Vixe Maria. Tem muita coisa, bicho. Muitas coisas. Vamos lá. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos, gente. Estou fazendo com muito carinho. E aí, CJ? Baby, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo com o Smoke? Estou tranquilo. Quer ir para um Ride? Sim. Você está com o Ride. Tudo bem. Vamos para o Rio de Janeiro. Essa é uma das missões mais incríveis do GTA Sanas. Be another cop, Aaron, man. Não, man. Isso é estressamente para o homem. Eu tenho que ser honesto com você, CJ. Nós poderíamos estar indo para um pouco pesado, baby. Mas você está indo para o Smoke? Muita coisa está chegando, Carl. Família está voltando. A bola está empurrando a base. Rússia com o que não tem a perder. É para que o bairro de um ass. Rússia? Agora, toda minha vida, eu tenho sido dito a fear de Rússia. Mas eu nunca mais conheço. Aí a pula vem e nós todos devemos ser amigos. Cinco minutos depois, meu irmão fica colocado por um Rússia. E aí, cara, eu tenho que ir para o bairro de um rússia. For real? For real. Olha, Carl, antes de ir para o bairro de um rússia, eu só preciso saber que você está com isso, mano. Olha, Smoke, nós vamos lá atrás. Nós grãos, mano. Isso é o que eu estou falando, isso é meu cachorro. Ei, olha, se você se você está começando a pôr de um rússia, vai vir aqui para o bairro de um rússia, certo? Eu estou com isso, cara. Hey, baby. Fone company? Motherfuckers! CJ, get in here all day. Use some cover. They blasting like fools in this motherfucker. Ice those fools, CJ. Big smoke. You make big mistakes. Watch yourself, CJ. I think they pissed. CJ, take the right and cover my ass. Keep it up, baby. That's my dog making y'all pay. Oh, Big Smoke lá na frente, mano. Big Smoke, espera, mano. Stay with me, CJ. We're out of here, baby. Nós vai, nós vai. Calma, calma. Deixa eu pegar um colete que tem aqui e umas coisas que tem aqui. Ó, preste atenção, gente. Na animação, ó. Que vai fazer quando a gente pegar um colete. Eu vi isso no Vice City. Acredito que aqui esteja igual. Ó. Ah, não tá, mano. No Vice City que tá. Quando a gente pega no Vice City, ele parece que entra, tem uma animaçãozinha que parece que ele tá entrando no peito do Tommy, assim, sabe? Eu mostrei isso na série do Vice City. Vejam lá. Inclusive, lembrando a vocês que tá rolando série, né? Vice City, GTA 3. Confere tudo aí, velho. Eu espero que o cara fique vivo mais um tempinho. Tanto tempo de voltar ao favor, baby. Comece lá. They after us on the bike, Smoke. Waste any motherfucker that follows up. Shit, man, they coming for us in the truck. Don't tell me about it. Take it off the road. Pop it. Damn, look at all this traffic. Get out of the way. I'm coming through. We got bikes on our six. Smash the smoke. Hold on tight, baby. Ah, Smoke, no. Oh, they hit a bus. I'll never dis public transportation again. Damn. Boom, sucka. Oh, Smoke, these cats are organized. It's something you ain't telling me, man. Look, Cole. All I know is they real pissed with us right now. Hold on, though. I got an idea. Smoke, what you thinking? The bus control is a dead end, man. To hell with that. We had to lose those cars. Don't worry about that. I know a way out. Up past road street. The old sewer tunnel. Oh, man. Watch out back. Smoke is more vice. Oh, shit. Now the trucks found us again. Man, stop being so negative. Focus on the good news. Such as? We ain't dead and your trigger finger still works, fool. I think the dead boss is screwed up on this thing. I can't get no speed. Yeah, move negative now, bitch. Point taken. I'll keep my mouse up from now on. Watch our backs. Oh, shit. Nossa senhora. Oh, man. The car found a ramp. Don't tell me about it. Shoot. Hold on. Get us up that ramp, Smoke. I'm on it, baby. We still got bikes on this, man. Man, quick picture of the shooters being in the assholes that you can't. Oh, call them that truck. Go around the man. Screw that. We're taking the city group. Fire, motherfuckers. That's the old sewer up ahead. Shoot out the gate. Nice job, DJ. Here we go. Man, I used to hate this tunnel when we were kids. Hey, we can reminisce and we still got company. Don't ask God to give up. There we go. Mateus, the guy's there. We lost the smoke? Man, we better split up. I'll take it in another block and dump it. Man, that was some crazy shit back there. Yeah, for sure. Listen, we can hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby. Cara, que missões loucas. Nossa senhora. Essa missão é muito louca, velho. É muito incrível essa missão. E boa, né? Ela é louca e boa. É da hora demais, velho. Puta merda. É muito boa essa missão. Eu adoro essa missão. Adoro. Pra mim é uma das melhores missões do GTA San Andreas. Com certeza. Enfim, gente. Vamos... Agora a gente tem missão com o Ryder pra fazer. Mais próximo. Big Smoke nós terminamos. E só fica o ojeluke, né? Aquele otário. Mas acho que dá pra gente fazer com o ojeluke, hein? Hum... Eu acho que dá pra gente fazer com o ojeluke. Ou vamos com o Ryder? Vamos com o Ryder, né? A gente já tá aqui perto. Vamos com o Ryder Obrigado a todo mundo mais uma vez Que tá acompanhando a série Só de bigode E vamos embora Essa missão é incrível também E vamos embora E vamos embora É como o Nossa eu tô tronche de novo Na câmera Como o CJ E o Switch Falam o tempo todo que eles Não usam drogas que eles não concordam Com Eles não gostam Disso né Eu falo engraçado porque Eles são Gangsters né Então Então Eu falo engraçado Eu perdi meu pequeno irmão, e agora eu perdi minha mãe. Não importa quanta coisa a cidade põe a você. CJ, você tem que ficar perto de suas casas. Sim, eu acho. Esse é o lugar do guarda nacional. Mano, essa coisa parece seriosa. Nós estávamos para isso? É o guarda nacional, cara. Nós somos soldados. Não é um combate para os OGs. Para abrir o portão principal, atire no interruptor do lado do muro. Mas a gente vai ter que invadir, né? Pelo jeito. Ei, parla onde você está! O que você está dizendo? Eu deveria ter ficado em casa. Aqui, deixa eu prestar atenção, que vai vir... vai ter um monte de cara aí dentro. Se eu não me engano. Tem mesmo. O que eu disse? Eu lembro. Beleza. Suba na empilhadeira. Então o segredo dessa missão aqui, para fazer mais fácil, é só uma. Apareceu gente para matar o Ryder. Desce. Usar a garfo. Nossa, isso aqui vai ser triste, hein? A gente não controla mais a altura do garfo. Beleza. Beleza. Aqui já pegou. Já dá ré e já vai levando. Não deixe o Ryder combater sozinho, porque senão a vida dele vai embora. E ele é bem ruim. É isso. E agora vai começar a aparecer os caras. A gente desce da empilhadeira, ajuda o Ryder matando, depois volta para ela de novo. É o jeito mais... Safe. De fazer, assim, a pressa, sabe? Tipo... Do Ryder morrer. Já tem um carinha ali, ó. Já vou descer. Ó. O Ryder... Ó. Ó o tanto de dano que ele leva. Tá vendo? É por isso que você tem que descer. E ajudar ele, porque senão ele não dá conta só não. Já tem gente com ele de novo, ó. Desce... E ajuda o Ryder. Não tem ouvir o cara, mano. Tem não. Mas eu ouvi. Vocês não ouviram, não? Tem muitos malvados soldados. Não. Esse aqui ia vir o cara. Ó, lá vem o carinha lá, ó. Com o Ryder fica melhor ainda, né? Tá mais fácil. Deixa a empilhadeira baixar. Calma Ryder, calma. Que tranquilo. Você faz, ó. Na tranquilidade. Se não tivesse deixado o guarda... Com o primeiro guardinha aí... O Ryder com o primeiro guardinha aí... Ele já tem morrido. Não. CJ, vá para frente e drive-se por aqui. Vamos descer aqui. E vambora. Tive vindo um guardinha aí, mas vambora. O Ryder que lute. O LV nos deu um lugar em Willowfield. Pegue o gás. Caramba, cara. Esses idiomas não se derrubam. O que está acontecendo lá? Esses soldados part-time têm uma espalha em suas costas. Boa rima, cara. Ei, nós somos realmente pesados. Coloca uns crates. Ok, veja isso. Escute o som. Eu coloco uma crata em eles. A SIDA. Tiva! O LV. Eu não vou contra-os mais, cara. Até você saiba de esta terra, amigo. Isso põe com a sua mente. O que você quer dizer, filho. Eu não sei o que está acontecendo. O que é isso? Eu não estou ouvindo mais do seu cacete Nós temos as armas Você não é um gangsta, homens Você é o que? Smool? Você não quer nenhum problema? Eu vou mantê-lo real Essa cacete foi feita Feita? Mano, essa cacete foi feita Mano, você diz que você é maluco para os homens Mas tudo que você faz é complicar Roubar um exército É vida louca Então beleza Ajudamos aí Ao tiozinho da Zayma E a ganga agora deve estar Ô minha senhora, a senhora está correndo muito viu Vai terminar tendo um problema aí com tendinite Uma coisa assim Vamos pegar esse carrinho aqui, porque esse carrinho aqui é clássico Esse carrinho aqui é incrível Vamos lá para ir limpando a cidade Sair limpando Que está uma sujeira Pessoal atirando em mim na minha falta de educação E é isso, pessoal Terminamos aí Duas missões incríveis a gente fez nesse vídeo Adoro essas duas missões Eu odiava a do Ryder Eu vou confessar para vocês Mas depois que eu descobri esse de ficar descendo e matando esse carinha Eu terminava a missão Sempre terminei bem tranquilo Então não me deu muita dor de cabeça Mas, né? Enfim, é isso Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar aquele like Aquele teu comentário também E a gente se encontra na próxima Tchau Nesse jeito Tchau 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 Tchau